Uma equipa histórica em comunhão perfeita com o Sportingista. O handball do Sporting terminou a fase regular do Campeonato Nacional só com vitórias e logo num clássico frente ao Futebol Clube do Porto. Engane-se, contudo, quem pensa que foi fácil o terceiro triunfo consecutivo sobre os Dragões nesta temporada. Os Leões até entraram determinados e foi de Natan Suárez o primeiro golo do encontro. O Sporting foi construindo vantagens mínimas. No entanto, o Futebol Clube do Porto respondeu com 6-3 no marcador. Um resultado que fez Ricardo Costa lançar André Cristantz no encontro e o guarda-redes foi decisivo para a reação de unir. Com várias grandes defesas, o norueguês empurrou a equipa para a frente e os Leões conseguiam igualar a partida aos sete gols. Uma igualdade que se tornou em reviravolta ao 10-9 de Kiko Costa. Um golo que deu o ânimo necessário à equipa começou a superiorizar-se no jogo. Salvador-Salvador fixou o 18-15 ao intervalo, num remate que levou à loucura o pavilhão João Rá. Ainda assim, a segunda parte voltou a trazer uma resposta do Futebol Clube do Porto, que foi reduzindo a distância e empatou o encontro aos 19. Muito pela inspiração de David Fernanda. Aqui as igualdades eram sucessivas e os portistas até passaram para a frente aos 24-25. A vantagem é que, contudo, não durou muito. Kiko Costa, em grande nível, devolveu a liderança ao Sporting, que vencia por 5 aos 31-27. O Futebol Clube não baixou os braços e chegou a estar novamente com apenas menos um golo. Uma reação que não foi suficiente para travar o poderio de unir. O Sporting viria a fechar o resultado num 35-32 de raça de Francisco Costa, o melhor marcador do encontro com 13 golos a pontar. Uma vitória que deixou em eixas os Sportingistas, rendidos do pavilhão João Rocha, a uma equipa histórica no Sport. São 22 vitórias nas 22 jornadas da fase regular do Campeonato Nacional, num pleno que demonstra a força desta formação de Ricardo Costa. O Sporting vai começar a luta pelo título do Campeão Nacional, com uma vantagem de 4 pontos sobre o rival, em mais um clássico vencido pelos León.